Olá, segundo ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Esta semana nós iremos falar sobre gêneros musicais. Gêneros musicais. Mas antes de começar, vocês vão precisar pegar papel, lápis e borracha para fazer o registro da nossa aula. Ok? Então peguem lá que eu aguardo vocês. Muito bem. Agora, quando a gente fala em gêneros musicais, vem uma coisa na nossa cabeça. Geralmente, vem os estilos e ritmos musicais que a gente mais gosta de ouvir, que a gente mais tem afinidade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o reggae, o pop, o jazz e o rock. Mas tem outros estilos também que eu ouço. Mas e você? Que estilo, que gênero musical você gosta de ouvir? Gêneros musicais geralmente está ligado a ritmo, está ligado a dança, que também está ligado a instrumentos musicais. Então, isso que nós vamos ver nesta aula. Alguns gêneros musicais. Ao final, se você tiver perdido alguma coisa, você é só retroceder o vídeo, voltar e assistir para pegar as informações que necessita. Para fazer a tarefa na folha, ok? Então, vamos lá. Quando nós falamos de gêneros musicais, a gente vai conhecer alguns gêneros musicais aqui, ou estilos que costumamos chamar. Existem diversos. Mas os que mais estão ao nosso dia a dia, que a gente costuma ouvir em rádio, na televisão, em programas, são esses que eu deixei aí nesse slide. O clássico, o erudito, o samba, o forró, axé, MPB, jazz, pagode, rock, sertanejo, reggae, rap e hip-hop. Ligados a estes gêneros musicais estão as danças. Está vendo no quadro ao lado? Todas as danças. Geralmente, toda a dança está ligada a um gênero musical. Dependendo do estilo da dança, é o gênero musical que é tocado para aquela dança. Então, esses são os gêneros musicais, certo? Dentre estes gêneros, nós temos também o instrumento que é tocado. Nós vamos agora ver alguns instrumentos. Por exemplo, não nome nem todos aqui. Claro que nem dá, né? Mas nós temos aqui a bateria. A bateria, geralmente, está ligada a quase todos os gêneros musicais que nós costumamos ouvir. Que nós costumamos ver grupos tocando. Alguns grupos tocando. Então, a bateria. Depois, nós temos o triângulo. O triângulo é, geralmente, tocado em que gênero musical? Você saberia dizer? Hum, se você falou forró, você acertou. Depois, nós temos a guitarra. Mas, também, nós temos um outro instrumento aqui, que é o... Quem pode falar? O teclado. Muito bem. O teclado ou o piano, geralmente, também está ligado a diversos gêneros musicais. Muitas vezes, o teclado está sozinho, ou o piano sozinho com uma voz. E os gêneros também estão muito ligados à voz, à forma de cantar, né? Ao estilo da música. Se é mais rápido, se é mais devagar. Dependendo do estilo que for escolhido. Depois, nós temos no teclado lá, o sopro. Então, diversos tipos de sopro. Eu trouxe um aqui, que é bem simples. Que é a gaita. Esse é um... Esse é o instrumento gaita, que é chamado de harmônica. Na verdade, o nome desse instrumento se chama harmônica de boca. Mas, mais conhecido popularmente como gaita. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir alguns gêneros e estilos musicais. No final, vocês, de acordo com o estilo que vocês ouvirem, vocês podem fazer um desenho de um instrumento que você reconhece no gênero que estiver tocando. Correto? Então, vamos ouvir. E aí 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 Estão conseguindo acompanhar? Vamos mais algum Certo? Vai prestando bem atenção pra você não se perder Tem algum gênero musical aqui que talvez você não reconheça Que você não saberia dizer o nome, né? Eu vou tocar, por exemplo, um rock Vou tocar uma música country Que se assemelha a música country a uma música mais dos Estados Unidos Que na verdade pra nós aqui é a música sertaneja Certo? Então para os Estados Unidos é chamada de música country Para o Brasil é chamada de música sertaneja É um gênero musical Vamos mais um Muito bem, turminha. Valeu a aula. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula, ok? Grande abraço. Beijo Tchau 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 Tchau